Falando em carnaval, gente, o comércio de Três Lagoas ainda não definiu como será o funcionamento aí nesse período do carnaval. Mesmo sendo uma festividade que para o país e que envolve o fim de semana que antecedem até a quarta-feira de cinzas, o comércio pode abrir normalmente neste período de carnaval. Carnaval não é considerado feriado nacional, embora muitas pessoas acham que carnaval é feriado, mas não é. E a Federação do Comércio de Bens de Mato Grosso do Sul divulgou, inclusive, um comunicado alertando a população de que não se trata de um feriado e que o comércio poderá funcionar normalmente sem ter que pagar, inclusive, hora extra aos trabalhadores. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, disse que ainda está em discussão como será o funcionamento do comércio de Três Lagoas nesse período de carnaval. Bom, Ana, se seguirmos a orientação da Fê Comércio, do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, e a coisa certa é que o carnaval nunca foi feriado. No ano passado, nós mantivemos o comércio aberto de segunda a sábado. Esse ano, nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, o Ulisses, para que nós decidamos o que nós vamos fazer. Eu pedi ao Marcos, da prefeitura, que nos desse uma resposta, ver como que a prefeitura vai fazer, se vai decretar alguma coisa, como que a prefeitura vai definir a questão do funcionamento em geral no carnaval. Nós temos que levar em consideração também a questão dos bancos. Vamos dizer que os bancos fechem na terça-feira. Vamos dizer que a prefeitura coloque ponto facultativo. O que aconteceria com o centro comercial de Três Lagoas? Estaria um deserto. Mas eu espero que os bancos funcionem, espero que a prefeitura faça como no ano passado, nós trabalhamos a semana inteira, e aqui também nós conseguimos trabalhar a semana inteira. Então, eu tenho a impressão que se for assim, nós não teremos feriado na semana do carnaval. Nós trabalharemos de segunda a sábado normalmente, apesar de Orídez ter solicitado que nós ficássemos com a terça-feira fechada. Mas nós vamos analisar tudo muito friamente, nós vamos esperar a resposta da prefeitura, e aí nós vamos fazer o comunicado de como será o funcionamento do comércio. Porque se for para deixarmos o comércio aberto, mas não tivermos ninguém nas ruas, talvez nós tenhamos até muito mais que juízo. Então, nós precisamos analisar bem os dois aspectos para depois tomar uma definição. E nós vamos conversar também com os lojistas, gerentes de lojas, os empresários, para saber o que é melhor. O presidente do CIN de Varejo reforça que o carnaval, que este ano será comemorado no dia 1º de março, não é um feriado no calendário nacional. Nunca foi feriado nacional. Sempre havia o respeito ao comércio fechado na terça-feira, e na quarta-feira abriu meio-dia, mas quando a coisa era normal. Então, como agora nós estamos vivendo essa época de pandemia, nós vamos tentar condicionar para que todos saiam ganhando. Porque nós façamos uma coisa, se o comércio ficar aberto, mas que realmente fique aberto e nós tenhamos clientes dentro da loja. Essa é a nossa intenção. E eu estou aqui hoje para saber a opinião da Nilda Alves sobre o carnaval. Dona Nilda, a senhora acha que deve ter o carnaval normalmente, ou o comércio tem que permanecer aberto, ou deve fechar por conta do Covid? Não, eu acho que não precisa ter carnaval. Não precisa ter carnaval. Por quê? Por causa da pandemia, porque o carnaval só vai dar aglomeração, e a doença está aí cada dia aumentando mais, mesmo as pessoas vacinadas estão contaminando. E eu perdi meu filho para a Covid, então eu sou a favor de não ter o carnaval. E a senhora acha que o comércio deve abrir normalmente, ou ficar fechado? Tem que abrir o comércio, sim, porque nós precisamos tirar a nossa sobrevivência do comércio. Então, o comércio aberto, do jeito que está respeitando as normas, não tem nada a ver. Só não pode ter carnaval, porque é aglomeração. E agora eu estou aqui para saber a opinião da Jane Mendes. A senhora acha que deve ter o ponto facultativo e o comércio fechar no carnaval, ou deve continuar aberto normalmente? Ah, eu acho que tem que ficar aberto, né? Porque mesmo se for ponto facultativo, o pessoal vai aglomerar mesmo, né? E fechado, aberto, tanto faz. Isso é a mesma coisa, porque algumas pessoas respeitam, né? E outras não querem saber de respeitar, né? Então, é difícil, porque eu também já peguei Covid, né? Eu sei que não é brincadeira, não. Mas o povo, infelizmente, né? O povo, sei lá, acha que está tudo bem, né? Então, a minha opinião, sei lá, tanto faz. Fechar ou aberto, o pessoal está... Vai aglomerar da mesma forma? Aglomerar da mesma forma, né? Num barzinho, né? Em casa. Adelaine, você acha que deveria ter o carnaval normalmente? Deveria ser ponto facultativo, o comércio fechar? Ou deveria abrir normalmente sem ter o carnaval? Qual que é a sua opinião? Eu acho que não deveria ter o carnaval, porque ainda tem muitos casos de Covid, então ainda tem muita chance de contaminação, então acho que não deveria ter, né? Deveria deixar para o próximo ano, né? Quando as coisas estivessem melhores, né? Por enquanto, ainda não. Você acha, então, que as pessoas vão aglomerar se tiver esse feriado? Eu acredito que sim. Tem grandes chances, né? Sem ter nada, sem recorrer nenhum evento, as pessoas já aglomeram, imagine recorrendo o evento, né? E está aí, então, a opinião de alguns três lagoenses que a gente conversou. E como vocês podem ver, a maioria é contra o ponto facultativo e acha que o comércio deve abrir normalmente para evitar a aglomeração por conta do Covid. De volta aos estúdios.